Música E... Bom, hoje pessoal, daqui ao Nightmare estamos em mais um vídeo para mais um episódio de Sticks Master of Shadows É verdade, pessoal, estamos em mais um episódio e antes de mais nada, já sabem, manos, contar com o vosso grande apoio O vosso like, comentário e favorito aqui nesta série épica Bem, manos, vamos continuar o episódio De Conquanto, só que 10, eu não peguei nada aqui, supostamente, mas... Bem, manos, para quem não se lembra, eu tive aqui por toda a passada aqui a brincar com estas merdas, as fechaduras E eu cheguei à conclusão, já, foi disso que tinha ido ir à net e tal E de facto ali não tem nada Por isso, já, tive a perder tempo desnecessário E eu já não me lembro ao certo onde é que estava e o que estava a fazer Vamos tentar retomar, digamos, o episódio Com calma, whatever, manos Airship time... Não é por aqui, ok Vamos lá para cima outra vez, supostamente aquele caminho Onde eu estava era o sítio certo Ainda não apanhei nenhuma cena daquelas Ah, não, acho que apanhei um, ok, acho que apanhei um Então é sorbo, iria precisar de alguma vida Mas ok, manos, vamos tentar agora, se calhar, mais Cheguei à conclusão que temos que começar mais a focar nos objetivos, manos E de facto eu ando a brincar muito Em vez de me focar no objetivo que é tipo, ah, passar a missão E muitos de vocês já me disseram, manos, para me concentrar mais nas missões E deixar de andar, tipo, a brincar por mapa e essas tretas todas Que é o que eu faço, metade das vezes É andar a brincar por mapa À procura de secrets e caraga E tipo, e acho que mais O necessário O necessário, acho que o mais importante É completar a história E não apanhar os secrets Por isso, manos Vamos focar-nos no objetivo Quero ir ali para o Airship time Vamos matar aqui o gajo Sem dar qualquer... Eu espero bem que o gajo não faça barulho Ok, morreu Vamos tentar matar o outro Para tentar o mapa... Deixar o mapa... Vamos dar uma pequena olhada Ah, o gajo viu-me basicamente que ali tem alguma luz, não é? Mas pronto, vamos esperar para o gajo, é melhor O outro está ali a limpar o chão Aquele escravo da bosta Bem, este aqui se esticar muito Também se eu achar que é necessário, mande-lhe uma faca e mato, não é? É fácil Ok, acho que não foi nada depois de tudo Foi, foi um Brexit Exato, não viu, não viu Ih, pá, espera-me que o gajo Vai, salta, 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 salta Com calma, com calma Devagarinho Devagarinho Não faças barulho, né? Mano, eu já dei com calma Eu já dei com calma Já deu barraca, já deu barraca Vamos esconder aqui dentro Já vai dar merda Já vai dar merda Acho eu Não, não está nada Não foi aí que se passou a treta? Como é que ia dar nada? Se acham burros, manos Como é que ia se passar alguma coisa Se não foi aí o sítio que se passou alguma coisa? Entendeu? Não fez sentido Mas pronto, vamos dar aqui um savezinho, manos De facto, já sabem que eu estou sempre a dar save É importante, é importante dar save Que é para ter a certeza que não perco, não é? É sempre importante isso Vamos espreitar aqui, Watts De facto, não está Aqui, está aí ninguém Vamos fazer aqui o picklock e tal E tal, arrumar aqui a porta Para abrir aqui a door Não é? Vamos lá abri-la Só, só, só Descara, descara Está nem um gajo só Aquela porta está aberta, manos Calma, calma, Nightmare É que eu estou amassor, manos Sinceramente não está a apetecer muito morrer Não está a apetecer muito O que é o gajo, não está a ver? Convença rápido Acima-te o outro Mais um, mais um, mais um Há semanas que não dei qualquer tipo de cana Consegui limpar o mapa todo Facilmente O objetivo era este Estive com bastantes problemas no episódio passado Ok, well played Para quem não se lembra, manos Estive mesmo com bastantes problemas Para conseguir limpar este grande pedaço de guardas E agora consegui limpa-los Facilmente, digamos assim É o que eu digo Tenho de me concentrar um bocado É uma questão de concentração No jogo Para conseguirmos ganhar com mais facilidade, não é? Bem, vamos tentar abrir isto com calma Tenho que ir ali ao airship timetable Basicamente é isso que eu tenho que fazer, não é? Mas, e o whatever Vamos abrir isto E o cold plunder da strongroom Gostava de saber onde está o gajo da strongroom, por acaso Ui, tem boas guardas aqui, manos Vamos aqui um saibozinho Tem boas guardas aqui A pequena atrium Eu, pelo menos, no secondary objective, acho que quero completá-los Agora a cena de apanhar tudo, manos É, veremos, veremos Acho que é mais para ir do veremos do que outra coisa Vamos dar uma coisa que não é isso Já fiz merda É, que tem dois guardas aqui, manos Só faltam em dois Ok, tem um guarda de cada lado É pouca coisa Vamos sair com calma Ui, aqui é um de cada lado mesmo Rápido Epa Vamos Vamos acampar aqui, pai Se calhar se eu me assisto Ok Ah, pai, tinha tempo de matá-lo, mano Que treta Agora o gajo vai ver o corpo Ah, mas bem assim, mas bem assim, o gajo vai ver o corpo Se ele vier por aqui Não, não, não Ele foi morto Não me digas que ele foi morto Ok, faz que não ta aqui mais nem Me arreste aquele filho de uma fita que isso é Entende-me Os gajos, os gajos, os gajos agora vêm aqui pra cima Que não vais amanhar Ok, acho que não vem E os guardas estão lá embaixo É o que me está a aparecer Ok, os guardas estão todos à escuta, é preciso ter cuidado Calma, calma Não está aqui nenhum guarda, ok Agora tenho que conseguir matar aquele sem dar qualquer tipo de carne, manos Como é que os outros gays agora também estão à escuta Calma, calma, devagar, devagar Mais um kill Facilmente esta, esta foi fácil Também não era difícil porque o guarda estava todo mamado Ok, temos aqui três guardas, manos Reparem que os guardas temos aqui Aqui temos tóteis mesmo, oh my god Estou a bola of sand, não vale a pena Isto está para abrir, ok É fechar isto Ok, vamos tentar agora arrumar aqui Estava de saber onde está o outro objetivo Daquela room Que eu estou ali a ver Porque de facto não queria nada ir para o objeto e pelo menos já Ah pá, certo que eu tinha arrombado a porta e ele parou a meio Ok, o stick às vezes ficou um bocado burro, manos Mas pronto Vamos lá, arromba isso Arromba isso de uma vez Um savezinho Vou dar aqui um savezinho e tal Já saem para ter a certeza que não faleço, não é? Não convém muito, não convém, pá Não convém, eu acho que não convém sim Vamos devagar outra vez com calma Apaga isso Nice E agora Isto vai dar ao mesmo sítio Só que deve Isto está alta volta, mano Para conseguir abrir Ok, isto é fácil, é fácil É que sou burro, curtem É fácil passar isto Controle o seu clone É fácil, mano É fácil Eu é que sou um bocado nabo Mas de facto foi realmente É óbvio Tipo, e basicamente aquilo Eu olhei para os lados Ui, mas Está cheio de guarda com baixo, mano Como é que vais conseguir passar A night mais sem armar a tenda É um momento complicado Começa rápido Uau Não abriu esta merda? F***, mano Então Clone outra vez Vá lá clone da merda Clone da merda Anda lá Rápido Rápido Ah não, clone Anda Turn to your creator Peraí, peraí, peraí clone Anda lá Vamos bagar, mano Vamos lá clone Tem que ser mais rápido Supostamente Supostamente Tem que ser mais rápido Ok, tinha que ser mais rápido Mas agora vou abrir as portas Supostamente Ah, quem abriu a porta? Olha, foi o Pai Natal Controle o clone Que trol, mano Que trol que eu dei aos gajos É isso que é o tipo F***, animal Você de novo Totalmente f*** Totalmente f*** Eu Não Ah, mano A sério, mano Isto é bem complicado Mano É engraçado O clone não viram Mas a mim já me viram Quando eu desci lá para baixo Dizeste super estúpido É estúpido É estúpido Mas que eu admiti que foi estúpido Que viram ao gajos E não viram a mim Eu fiquei Agora Agora digo-vos, mano Fiquei mesmo medo Bem Semorar um clone outra vez Troca para o clone De facto A cena de invisibilidade Tentei Estava a tentar Dar ali um Um bailo aos guardas Mas eu vou ter de investir Mais aqui na parte do Ember A fazer upgrades Vou me ter de deixar Tipo as armas E essa treta Porque de facto Este o Ember É bastante importante Ok Return to your master Pronto, ok Eu vejo outra vez Quem que abriu isto, pá? Que graças? Ah? Quem abriu a porta? Olha, foi o Pai Natal, pá Foi o Pai Natal, pá Foi o Pai Natal Onde o clone? Estes estrelos aqui Você já está morto Eu consegui Os gays me matam E depois Nada acontece Eu acho mesmo engraçado É estes tipos de guardas Mandava uma desta vez Eu mandava aqui Uma traçada Ok, manos Vamos ter de ir com calma De facto O Airship Time Abel Está ali Onde é que está O Stronghold Ou o que graças E apaga isto Ok, calma Bora Vou deixar para a parte de baixo E vou tentar Fazer isto de maneira diferente Pronto, vamos tentar jogar De maneira Mais calma Já que aquilo já está aberto Agora Vamos tentar Entrar lá Matar os guardas Tentar fazer as cenas Em condições Agora aquilo já está aberto Não sei se era aquilo Que tinha que abrir Mas pronto, pá Já está aberto É o que importa Já alguma coisinha Pronto, vamos com calma Agora Ok, eu guardo a costas Eu consigo matar este Se ficar bastante Ah, caraças Eu tenho que dar saves, manos Eu ou dou saves Ou estou totalmente lixado Eu ali não dei nenhum Qualquer... Ah, pai Ah, pá Ah, menos dei aqui um save Ok, aqui um save Ao menos Menos dei aqui um save Tornando as coisas Ui Ui, está a ver Que é que é aí, manos Está a ver Que é que é aí, juro Está a ver mesmo Que ia dar merda Sinceramente Não aprecia muito Pai, vou ter que passar Para aquele gajo Sem ele ver Isso é um bocado difícil Mas vamos tentar Se eu meter invisível Até o quarto Ai, o gajo vai se meter ali Outra vez Não, por favor Não vais ficar aí Não vais ficar aí, mano Ok Ok, ok, ok Ok, ok Calma, calma Não consegui entrar cá dentro Sem eles me verem Eu sou um ninja do caralho Essas manas Bebe isso É, mas que eu completei Já E o Cold Plunder does stronghold Ok, e agora como é que sai daqui dentro Sei que agora gostava de saber Ok, não sai daqui dentro agora Supostamente Assim da mesma maneira que entrei Ei Estou um bocado lixado Mas Consegui fugir dali Manos Consegui fugir dali Não sei como Mas consegui Consegui Pronto, ao menos isso Guarda-me o que está a ver Ok, calma Ei Eu acho que vi algo Eu acho que vi algo move O guarda está muito tipo É, está ali alguém Mano Mano, é totalmente lixado Eu ando aqui mesmo Tipar-me a tenda à brava Ei, o quê? Estou a tentar fazer sneaky peek ou sneaky mission ou caraças E não está de nada fácil Manos Não está de nada fácil Não, não Vamos ver onde veio Não, 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 não Ok Vai-me f***, vai-me f***, não 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 Salta Oh my god, estou f***, mano Estou f***, anda lá Salta Oh my god, mans Estou f***, estou f***, tem um criatura aqui em algum lugar Oh my god, quase que ia com caraças Ih, mano, tive uma sorte do caraca ali Tipo uma sorte, ai que sorte E agora, como é que eu posso ar isto? Mano, um mapa é super big, caraças Faz uma merdinha do nada Só para apanhar aquelas... Eu não vou conseguir apanhar aquelas merdas todas, mano Um mapa é grande para caraças Salta, salta, salta Espera aí, espera aí Ok Almenço aqui em baixo Ei, o gajo vai me ver aqui Não, não, espera aí Dá para fazer aquilo, aquilo, aquilo de lado Anda Não vejo nada, dá para lá Não vejo nada, dá para lá Feito Feito Se eu puder ir lá sem um parque de caras rabidos no meu arco Não, nada Oh f*** Espera, espera, espera Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Isto é... Oh pá, isto é boi lento, caraças Oh, mano, assim não dá, caraca Assim não dá, não, mano Assim não dá para jogar Caraças, mano Que cena é que isto é boi lento, mano O gajo tipo mata o gajo Oh pá, que injusto Oh, que caraca Ao menos aqui já me dei cana Temos que o lado positivo, não é? Bora, então pronto Mas aqui me deste cana aí também Vamos agora com calma Mas aqui me deste qualquer tipo de cana Eu não posso esperar até que eles mudam o guarda Não, 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 não Andares cana Não Sem qualquer tipo de cana, Nightmare Isso, manos Oh, manos Ao menos consegui matar outro gajo E vamos apanhar-nos outra vez, ok Não tem que ir para onde? Vê se eu posso ir lá sem uma caça de canas rabidos na minha assa Ok, canas rabidos, vou-te lá Não quero nenhum canas rabidos, não é? Como ele diz Cabas rabidos Vamos dar aqui um savezinho Ao menos já consegui apanhar o que queria, não é? Que é que é bastante porreiro, ao menos É bastante porreiro isso E consegui passar o secundário objective Pronto Não tendo apanhar os secretos todos Mas de facto estou a ver que é mesmo bastante difícil, manos E eu tive a pensar, manos E o objectivo não é apanhar secretos O objectivo é passar o jogo o melhor possível Ok, library Aqui temos que conseguir fazer Qualquer coisa O que é que é que é isso? Eu trouxe um monstro Esse é meu Vamos divertir Cowardos Só espera até que eu encontro-te Um pedaço de sangue aqui Eu encontro-o Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um pedaço de sangue Calou Calou Vire as costas e morres Ieste virar as costas e morre Apenha aquilo e pirme Basicamente é o que vou fazer É olha para trás Que não posso aparecer aí Vai fechar a porta Oh, tchau Bora, 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 bora Ok, manos, foi bem jogado aqui Bem jogado Ok, agora tenho que ir para baixo, não é? Está aqui só mais um savezinho E vamos agora a caminho Da biblioteca, não é? É ver se vai correr bem ou não, não é? Porque agora o caminho é para a biblioteca Ok Tá, tá, tá Pode ser Library Ih, mas não andamos aqui, não desculpe Aqui Ok, era desnecessário Porque o gajo virou-se entretanto Ui Mas eu não me queria arriscar, não é? Ih, olha quantos gajos é que tem ali, mano? Não lhe dá uma tenda de caraças Morto, morto Siga-se, isso Devagarinho, não é? Que merda, temos tempo Ninguém vai morrer Que merdinha dessas? Ok, eu vou apanhar aqui outro Estava aqui... Ai, o que? Ui Tem alguém lá? Acho que eu vi algo lá Entendido Ai, o que é isso... Não é? Tem alguém lá? Não é? Não é? Não é? Eu vou passar pra ela? Não é? Não é? Está quieto, está quieto, está quieto agora, está quieto agora Nightmare, caraças mano. Oh mano, isto é mesmo difícil, caraças. Difícil até é favor. Puta-se. Gente, são mesmo fodidos. Um monstro. Um monstro do caralho, eu. Fico que este é um bonito, olha aí que lindo que eu sou. Mais um save, isto está a complicar mano, isto está a complicar para caralho. É que agora isto está cheio de guardas e para tentar limpa-los a todos não vai ser nada. Filha da puta mano. Foda-se, isto é mesmo de medir mano, é impressionante, caraças mano. Foda-se, isto está a me dar nervos mano. Nervos. Sabem o que é que é nervos mano? É o que me está a dar. Está a me dar nervos isto. O que é? Epá, é complicadíssimo, é complicadíssimo. O que é isso? Vem aqui. Vamos! 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 Vamos morrer outra vez. Já sabia. É que o gajo ao cair mano, faz muito barulho. Eu tenho que ter de mudar essa cena de quando o gajo cai, fazer o mínimo barulho possível. E de facto ele faz muito barulho ainda. É irritante. Está irritante. Está irritante. Um bocadinho irritante. Um bocadinho. Eu vou dar aqui um save e vou tentar matá-lo e depois fugir para a library. Se for possível, não é? Porque aquele cara vai demorar anos a arrombar. É o mais provável também. Não sei se vai dar... Como é que ele não vem para o meio? Não, 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 não. Ele está morto. Há um corpo aqui! 2 armas! Anda, 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 anda! Abre essa merda mano! Abre essa merda! Adeus! Fique-me isto! Fique-me isto! É o que eu digo. Oh mano, a sério! Isto é o mesmo... Há o meu coração! Não é bem que consegui passar mano! Finalmente! E agora? E agora? Sempre dê a cruzboa para o punista. Mas também para o punista. E eu vou ter cuidado se eu não quero ficar morto. Para o que? Para o que? Não deve ser detectado! Oh mano! Isto vai ser lixado isto! Isto vai ser realmente difícil! Tenho a certeza! Que este vai ser daqueles níveis mesmo fadidos como o caralho! E digas porquê? Não posso ser detectado! E sabem que não ser detectado é algo realmente quase impossível para mim, não é? Só arma tenda! É por isso é que eu digo isto! Oh! Espero bem que não este aqui mais nenhum guarda à beira! Oh! Shhh! Será que estou a ouvir passos mas não estou a ouvir nada! Este corpo aí! Isto está guardadinho! Este já nos junteia muito! Este corpo aí! Bem manos! Mas vou ficar por aqui neste episódio! Olha! Está aqui! Está aqui a cena! Espera aí! Vamos só! Vamos só pegar no corpo! Vamos pô-lo ali dentro! Ao menos para ter certeza que está guardado! Só se o guarda dá a volta! O caralho! Não ia correr muito bem! Não ia correr muito bem! Mas vamos ficar por aqui neste episódio manos! Em princípio! Já está grandinho! E vamos ter aqui! Vamos só aqui! Ai deste body! Pronto! Ao menos temos aqui um corpo! Guardado! Ok! Vou aqui acampar aqui nesta zona aqui! Que é escuro para caraças! E manos! Espero que vocês tenham gostado deste episódio 6! Pá! Eu agora estou a dizer que estou com uma ideia um bocado diferente! Estou agora mais focado em acabar a missão! E não andar aí à procura do secret! Espera aí durante 3 ou 4 horas! Que é isto bastante desnecessário! E uma grande perda de tempo! Por isso mano! Espero que vocês tenham gostado do episódio! Não esqueçam de me dar like! E apoiar o vídeo ai ao máximo! Que já sabem que é sempre preciso manos! Apoio nesta série não é assim muito forte! Mas obviamente que vou fazer lá até ao fim! Por isso! Daqui foi Nightmare! Boste like! Comentário favorito! Beijos no próximo vídeo! Fiquem bem! E fui! 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 Fui!